Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é sábado, 23 de março. Estamos na quinta semana da quaresma e meditaremos na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, e creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele ano, disse, Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo o sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reuniram-se no templo, comentavam entre si. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, a caminho de Jerusalém, se sente perseguido. Porque quanto maior e original tem sido a sua revelação, a boa nova que lhe traz, o anúncio do reino, mais ampla e mais clara tem sido a divisão e a oposição que ele encontrou entre os seus ouvintes. A verdade divide porque incomoda, recebe resistência porque nos exige. As palavras negativas de Caifás se tornam profecia. Vocês não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que a nação inteira perecer? Jesus as assumirá positivamente na redenção feita por nós. Jesus, o Filho unigênito de Deus, morre na cruz por amor a todos. Morre para realizar o plano do Pai, quer dizer, e não só pela nação, mas também para reunir os rios de Deus que estavam dispersos. Só um morreu por todos, e este mesmo é aquele que agora por todas as igrejas, no mistério do pão e do vinho, nos alimenta. Ele, acreditado, nos vivifica, consagrado, santifica quem os consagra. Assim como aconteceu com o Senhor, para os cristãos sempre haverá perseguições e incompreensões. Mas devem ser encaradas com a certeza de que Jesus é o Senhor, e este é o desafio e a cruz da nossa fé. Peçamos a Deus a graça de aceitarmos também nós a nossa cruz, a fim de que, unidos a Cristo, possamos alcançar a glória do céu. Assim seja. Amém. Queridos amigos, a paz de Deus que supera todo entendimento, guardem vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Que desça sobre cada um de vós, vossas famílias, amigos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta meditação com os seus, ajuda a Evangelho e a chega cada vez mais longe, e até segunda-feira com mais um Palavra da Salvação. Amém.